Este é o LACCURSOS.COM.BR, eu sou o Rodrigo Belmonte e agora nós vamos dar início a mais uma aula de Direito Administrativo. E a aula de hoje a gente vai falar sobre agentes públicos, exatamente, tema específico, bacana, pontual do Direito Administrativo e também do Direito Constitucional. A gente conversa um pouquinho hoje sobre o que são os agentes públicos, quem são eles, para que eles servem, agentes públicos, né? Existe uma classificaçãozinha sobre agentes públicos que sempre cai em prova. E a gente vê isso na aula de hoje em detalhes. Belezinha? Vamos lá? Vamos dar uma analisada, vamos estudar agentes públicos, elemento físico da administração pública. Que coisa louca essa, Rodrigo, elemento físico da administração pública. Estou falando do ser humano, estou falando da pessoa, estou falando daquele que carrega o piano, exatamente, daquele que carrega o piano. O servidor público, o deputado, o cabeça está errado, o deputado carrega o piano, o cabeça é, pois é, né? Vamos pular o deputado, o senador, o vereador, o governador, porque esses não carregam o piano. Quem carrega o piano é o servidor. Mas, olha só, quando a gente fala de agentes públicos, a gente também está falando de senadores, deputados, vereadores, prefeitos, juízes, magistrados, conselheiros de tribunais de conta, ministros e por aí vai, tá? Não é só o servidor público. A gente também fala do empregado público. Tá vendo? Diversas expressões, diferenças, é porque agente público engloba tudo isso e a gente vê agorinha. A expressão agente público tem sentido amplo. Então é muito possível que na sua prova o examinador se refira a um, sei lá, um senador da república como agente público. É, pode ser que ele se refira a um professor do ensino primário como agente público. Pode ser que ele se refira a um guarda de trânsito como agente público, como magistrado, como agente público. Toda e qualquer pessoa, toda e qualquer pessoa que exerça alguma função pública, que possua algum tipo de vínculo com o poder público, essa pessoa será chamada, será classificada de forma genérica, de forma ampla, como agente público. Lembra quando a gente falou sobre administração pública direta e indireta, que eu falei pra vocês que órgão é um conceito genérico, que engloba tanto a administração direta como a indireta, como autarquias e fundações? Então a ideia da palavra órgão dentro do direito administrativo dá esse conceito, esse sentido abrangente, esse conceito, esse sentido amplo. Com agente público é a mesma coisa. É um gênero o agente público e dentro desse gênero eu tenho algumas espécies, que são os agentes políticos, os servidores públicos, os empregados públicos e por aí vai. Então, eu posso tratar como agente público toda e qualquer pessoa que a qualquer título execute uma função pública como agente do Estado. A ideia de função pública é primordial, primordial pra gente entender o que é um agente público. E aí, eu te chamo a atenção pro seguinte. Eu tô falando de função pública, não tô falando de emprego público nem de cargo público. Quer ver? Deixa eu te mostrar porque que é assim. Quando a gente fala em atividade da administração pública, quando a gente fala em atividade da administração pública, olha lá, atividade da administração pública. Quando a gente fala isso, eu tenho que pensar basicamente em duas coisas. Eu tenho que pensar numa pessoa, tem que pensar numa pessoa e tem que pensar em uma atividade. Esta pessoa eu vou chamar de agente público. E essa atividade, eu posso chamar isso aqui de uma competência. competência ou atribuição. Quando eu tenho uma pessoa mais uma atividade administrativa, ou seja, eu tenho um agente público dotado de competência ou de atribuição, eu acabo realizando um serviço público. Eu acabo realizando um serviço público. Eu tenho a figura do Estado. Vamos fazer diferente. Vamos fazer diferente. Vamos jogar mais pra cima, né? Eu tenho a figura do Estado, a figura da pessoa, né? Olha só. Eu tenho um serviço público. E nesse serviço público eu tenho a figura do Estado como poder público, né? Como poder público, tem a figura do agente e tem a figura da atividade. Com isso, com isso, eu posso pensar no seguinte. Qualquer atividade pública exige um ser humano e uma atividade pública. Beleza? Eu preciso disso aqui. Qualquer serviço público, qualquer atividade pública exige a presença do Estado, exige a presença de um agente e exige ali uma atividade a ser desenvolvido, uma competência, uma atribuição. Até aí, tá susto, tá tranquilo. Isso aqui a gente chama de trilogia da administração pública. Trilogia da administração pública. Estado, agente e função. Eu preciso desse tripé pra dizer que eu tenho uma atividade pública. Agora, olha só o interessante. Com base nessa informação, nesse conhecimento, vou te perguntar o seguinte. Sempre, sempre vou precisar de cargo público ou de emprego público? Essa é a pergunta. Pra ter uma trilogia dessa aqui, pra ter uma atividade da administração pública desenvolvida, sempre, sempre é preciso cargo ou emprego? Essa é uma pergunta extremamente importante porque ela vai te comprovar uma outra situação que tem tudo a ver com a classificação de agentes públicos da aula de hoje. Então, a questão é, pra ter uma trilogia dessa aqui, pra eu ter atividade de Estado, agente e atividade, sempre vai ser preciso um cargo público ou um emprego público? E aí, o que você me diz? Ou cabeça, vai precisar porque eu vou precisar estar no cargo. E aí, bonitona, o que você acha? Ai, cabeça, acho que não, porque, afinal de contas, existem situações em que só existe a atividade, só a função, e não tem necessidade de cargo ou emprego. Ai, que coisa linda, é isso aí! Muito bem! Existem situações em que você não precisa do cargo público. Ou a gente desenvolve apenas uma função pública. Ele não está investido no cargo público. Então, nem sempre é preciso cargo ou emprego público para desenvolver essa trilogia aqui. Nem sempre é necessário cargo ou emprego público para desenvolver essa trilogia. Eu posso desenvolver uma atividade administrativa, uma atividade de serviço público, sem a necessidade de estar vinculado a um cargo efetivo, ou a um cargo comissionado, ou a um emprego público, por exemplo, de uma sociedade de economia mista ou de uma empresa pública. Não, não é necessário. O normal, digamos assim, a regra é que nós tenhamos um agente investido num cargo público ou... Olá, meus amigos, minhas amigas! E aí, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa videoaula? Então, vai lá, acessa o nosso site, laconcurso.com.br, que nós temos o finalzinho dessa aula e temos muito mais. Aliás, nós temos um curso completasso, super competitivo, para o Tribunal de Contas, no município do Rio de Janeiro, daqui a 2016, por apenas 10 mensalidades de R$ 25,00. É isso mesmo, professor? É isso mesmo? 10 mensalidades de R$ 25,00. Vai lá, pode pesquisar, pode procurar, que aqui é o melhor custo-benefício. Está certo, meus amigos? Espero vocês. Ah, já ia esquecendo. Você quer o material de apoio da aula do professor que você acabou de assistir? Então, você acessa o nosso site, laconcurso.com.br, clique lá em documentos e você pode fazer o download gratuitamente do material de apoio. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.